A violência sexual contra as mulheres ocupa a quarta posição no número de queixas registradas através do Disque Denúncia no Brasil. Esse é o caso de Luana. Ela foi vítima de abuso durante uma viagem de ônibus de Salvador para a cidade de Itabuna. Eu acordei de madrugada com a mão do sujeito da poltrona ao lado, por baixo da minha blusa. E eu acordei perplexa, enojada, atônita. É uma coisa horrível se acordar com a mão de um estranho no seu corpo, sem o seu consentimento. De acordo com a promotora de justiça, Márcia Teixeira, este tipo de crime é antigo. E por isso, é fundamental que as vítimas registrem o crime nas delegacias mais próximas do ocorrido. Essa audiência pública vem visibilizar um problema que já é antigo. E que as mulheres hoje estão tendo coragem de dizer basta, chega dessa invasão dos nossos corpos nos transportes coletivos. Durante a reunião, a proponente da audiência pública, a deputada Luísa Maia, ressaltou que para reduzir este índice, é preciso intensificar as campanhas em combate à violência sexual contra as mulheres, principalmente dentro dos transportes públicos do Estado. É um crime difícil de ser comprovado, é um crime meio silencioso, meio camuflado. Na medida que você faz uma audiência pública, você traz tantas autoridades envolvidas na questão para fazer essa discussão e tomar algumas medidas, como campanhas educativas, como algumas leis que ajudem a proteger a mulher. Nós vamos avançar, tanto nas nossas campanhas educativas, como na panfletagem, fazer uma cartilha orientando as mulheres que tenham coragem de denunciar.